Caranguejar é que não dá né tio, as quatro da matina, quem viu mentiu Por mais que a vida seja breve, o momento é varonil Eu venho da onde o sonho de um menor é ter um fuzil Onde o Brasil é mais Brasil, onde mil é mil, não pagou já viu né Muitos tem muito o que falar, mas nada a provar Luxo pra pobre é ostentar, o gueto sofre enquanto uns loki quer te famar Eu canto é pelos cabelos brancos no pote do meu coroa de tanto trabalhar Não que o dinheiro venha me mudar, mas um pedaço do bolo nós tem que roubar A malandragem do ser humano é viver intensamente, sem vertente, mas consciente Malandro não anda de costas Saí pra ver como é que tava o dia, vou por aí viver sem reclamar da vida Ter que sorrir mesmo num poço de agonia Uma dose de um escuro é que elas em demasia Sou sonhadora se eu pudesse voar Desbrava do horizonte disseminar Um universo lindo ia encontrar Mostrar pros pela saco até onde eu posso chegar E o meu funk me trouxe E eu trago meu funk Estico um da eslouque Um incenso de skunk Maloqueiro no semplante RZK no falante Ideia match e delirante Seu pesadelo constante Sou eu Atravessei de sete mares de agente Buscando um final feliz Velejei procurando a melhora É Eu sei que é foda Se tu não peça tu roda Nego A vida é louca E malandro não anda de bosta Atravessei de sete mares Velejei Buscando um final feliz Velejei procurando a melhora Eu sei que é foda Se tu não peça tu roda A preto A vida é louca E malandro não anda de bosta A vida é louca 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 A vida é louca